Eu estou vendo linguas de fogo caindo É louvor pra todo lado, língua estranha, glória a Deus Anjos descendo e subindo, Deus visita o povo seu Aqui tem anjos voando, voando sobre vocês Batam palmas de alegria, glorifiquem o rei dos seus Eu estou vendo linguas de fogo caindo A igreja está subindo quando dá glórias a Deus E lá no céu está havendo uma festança Jovens velhos e crianças cheios do poder de Deus É louvor pra todo lado, língua estranha, glória a Deus Anjos descendo e subindo, Deus visita o povo seu Aqui tem anjos voando, voando sobre vocês Batam palmas de alegria, glorifiquem o rei dos seus É louvor pra todo lado, língua estranha, glória a Deus Anjos descendo e subindo, Deus visita o povo seu Aqui tem anjos voando, voando sobre vocês Batam palmas de alegria, glorifiquem o rei dos seus É louvor pra todo lado, língua estranha, glória a Deus Anjos descendo e subindo, Deus visita o povo seu Aqui tem anjos voando, voando sobre vocês Batam palmas de alegria, glorifiquem o rei dos seus Batam palmas de alegria, glorifiquem o rei dos seus É batam palmas de alegria, glorifiquem o rei dos seus Batam palmas de alegria, glorifiquem o rei dos seus Eu estou me preparando, pra fazer uma viagem E quando chegar a hora, eu não levarei bagagem O trem que vai me levar, é muito especial Me levará pra estação Do reino celestial Espaço infinito, eu cruzarei no segundo Voarei para as alturas, dizendo adeus A este mundo Com meu Jesus lá na glória Então serei recebido Ganharei minha coroa Nas mãos do mestre querido A hora está chegando, Jesus virá me buscar O trem vem se aproximando, preciso me preparar Já comprei minha passagem, meu banco está reservado E quando ele chegar Eu quero estar preparado Espaço infinito, eu cruzarei no segundo Voarei para as alturas, dizendo adeus A este mundo O meu Jesus lá na glória Então serei recebido Ganharei minha coroa Mas não do mestre querido Mas não do mestre querido Eu vim aqui pra recebido Poder de Deus Poder de Deus Poder de Deus Poder de Deus Poder do céu Tenho certeza que o Senhor já ordenou O seu poder neste lugar E quando a glória do Senhor vem com o poder O surdo ouve e o cego vê O vaso seco já começa a se encher Do seu poder, do seu poder Um movimento muito grande vai haver Quando o exército de Deus chegar É anjo aqui, é anjo ali, é anjo lá Vem a serviço de Jeová Um anjo leva o perdido de alguém E não demora, o outro vem Trazer a bênção do Senhor pra quem quiser É só pedir E o Espírito de Deus vai convencer E transformar o teu viver Quem está triste hoje vai se alegrar Pois alegria vai encontrar Enfim a festa só está pra começar Então comece-se a forçar Das grandes bênçãos que Jesus já enviou Neste lugar, neste lugar Um movimento muito grande vai haver Quando o exército de Deus chegar É anjo aqui, é anjo ali, é anjo lá Vem a serviço de Jeová Enfim a festa só está pra começar Então comece-se a forçar Das grandes bênçãos que Jesus já enviou Neste lugar, neste lugar Foi numa igrejinha Tão pequenina, tão pequenina no interior Uma casa simples, feita de madeira Cheia de amor Mas o povo santo entoava um canto De estampone e violão Todos reunidos com muita alegria Cantavam a canção Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus Foi ali pela fé Que meus olhos abri E agora me alegria E agora me alegro em sua luz Não esqueço mais Da igrejinha velha do interior Das canções tão belas Das canções tão belas Do jeitinho dela No lugar do Senhor Não dá pra esquecer Não dá, não dá Não dá pra esquecer Não dá, não dá Não dá pra esquecer A igrejinha velha Onde encontrei Jesus Mas o povo santo entoava um canto De estampone e violão Todos reunidos com muita alegria Cantavam a canção Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus Foi ali pela fé Que meus olhos abri E agora me alegro em sua luz Não esqueço mais Da igrejinha velha do interior Das canções tão belas Do jeitinho dela O lugar do Senhor Não dá pra esquecer Não dá, não dá Não dá pra esquecer Não dá, não dá Não dá pra esquecer A igrejinha velha Onde encontrei Jesus Não dá pra esquecer Não dá, não dá Não dá pra esquecer Não dá, não dá Não dá pra esquecer A igrejinha velha Onde encontrei Jesus Andando na cidade, numa igreja, eu vi louvar Uma melodia que me fez chorar Entrei e cantei, junto à multidão, esta linda canção Glória, glória, aleluia, glória, aleluia, meu Jesus Glória, glória, aleluia, glória, meu Jesus E assim foi toda noite em vigia e oração O fogo caiu na congregação Cantei e orei, cheio da unção, esta linda canção Glória, glória, aleluia, glória, aleluia, meu Jesus Glória, glória, aleluia, glória, meu Jesus E assim foi toda noite em vigia e oração O fogo caiu na congregação Cantei e orei, cheio da unção, esta linda canção Glória, glória, aleluia, glória, aleluia, meu Jesus Glória, glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, meu Jesus Glória, 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 aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, meu Jesus Glória, glória, aleluia, 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 aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, 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 ale O tempo todo esperei por essa hora Da minha vitória, da minha vitória Chorei bastante as madrugadas, noite afora Mas chegou a hora da minha vitória O tempo todo esperei por essa hora Da minha vitória, da minha vitória Chorei bastante as madrugadas, noite afora Mas chegou a hora da minha vitória A mão de Deus me abençoou A minha bênção já chegou Deus estendeu a sua mão Pede, pede, Deus escutou Minha resposta Ele mandou Deus já ouviu minha oração O que Deus fala Ele cumpre Meu irmão não se preocupe Deus jamais esquece os seus Se Ele falou tá falado Vá dormir despreocupado Quem te prometeu foi Deus O tempo todo esperei por essa hora Da minha vitória, da minha vitória Chorei bastante as madrugadas, noite afora Mas chegou a hora da minha vitória O tempo todo esperei por essa hora Da minha vitória, da minha vitória Chorei bastante as madrugadas, noite afora Mas chegou a hora da minha vitória A mão de Deus me abençoou A minha bênção já chegou Deus estendeu a sua mão Pede, 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 Deus escutou Minha resposta Ele mandou Deus já ouviu minha oração O que Deus fala Ele cumpre Meu irmão não se preocupe Deus jamais esquece os seus Se Deus falou tá falado Vá dormir despreocupado Vá dormir despreocupado Quem te prometeu foi Deus O tempo todo esperei por essa hora Da minha vitória, da minha vitória Chorei bastante as madrugadas, noite afora Mas chegou a hora da minha vitória O tempo todo esperei por essa hora Da minha vitória, da minha vitória Chorei bastante as madrugadas, noite afora Mas chegou a hora da minha vitória Já chegou a hora da minha vitória Já chegou a hora da minha vitória Já chegou a hora da minha vitória Obrigado.